A companhia de dança SESI Minas chega aos 25 anos e comemora com um espetáculo inédito. A quinta estação ganhou corpo a partir de uma composição do argentino Astor Piazzolla e o Agenda acompanhou um dos ensaios. A arte tem que fundir as características atuais. É o mundo, é a nossa atualidade, é a nossa realidade operacional e a companhia de dança SESI Minas é programada para isso. Ela não veste um figurino de apenas dança acadêmica, ela é como um camaleão realmente. É aquela companhia de dança que não se retém a regra a tempos. Ela está sempre aberta, desde o lúdico ao mais técnico, ao mais operacional. E eles fazem toda a linguagem artística. O que vem te des tardar ao ar castigo? Hoje, os 25 anos, o espetáculo chama Quinta Estação. Por quê? São quatro estações, outono, inverno, primavera e verão. Começamos que o nosso país, que eu brinco, às vezes eu falo, isso aqui é um continente, isso aqui não é um país. Nós temos uma diversidade gigante de tudo aqui. E as nossas estações não são como as estações europeias, que seguem toda a regra. Então, eu chamo o Brasil da Quinta Estação, porque você nunca sabe se é verão, se é inverno, se é outono, se é primavera o ano inteiro. E eu achei isso muito parecido justamente com a Companhia de Dança SESI Minas. A Companhia de Dança SESI Minas. Eu falo que nós nos banqueteamos com a música de Piazzolla, as quatro estações que Piazzolla compôs. Ele permite toda a linguagem dentro da própria partitura, não nos reprime. Então, Piazzolla, as estações, a Quinta Estação Brasileira e a própria Companhia de Dança. Esse é o espetáculo em que nós nos envolvemos com as estampas brasileiras, com o temperamento latino e, ao mesmo tempo, não fugindo a busca sempre da excelência técnica através do clássico. A Companhia de Dança SESI Minas. A Companhia de Dança SESI Minas.